O ministro da educação Camilo Santana lançou hoje o programa Pé de Meia aqui no Rio Grande do Norte O programa foi oficialmente lançado no Rio Grande do Norte com a presença do ministro da educação Camilo Santana na manhã desta segunda-feira Acompanhado da governadora Fátima Bezerra, do presidente-geral da Caixa Econômica Federal e da secretária de educação ele falou sobre a adesão dos municípios ao Pé de Meia, onde aqui no estado já atingiu 100% das cidades Durante uma coletiva de imprensa, o ministro reconheceu as falhas no sistema, que vem dificultando o acesso aos pagamentos Todas as contas foram abertas automaticamente E nós divulgamos o aplicativo Caixa Tem, que é exatamente o aplicativo onde o aluno precisa acessar para viabilizar a movimentação da sua conta Claro que em início de programa sempre tem os percalços, mas eu acredito que agora ele vai poder normalizar Até porque com a autorização da movimentação das contas já fica mais fácil Aqui no Rio Grande do Norte, mais de 60 mil estudantes estão inseridos no programa até agora De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a procura por vagas também aumentou E o governo federal pretende ampliar o programa O Lucas é um desses alunos e diz que o programa já faz a diferença na sua vida Pretendo guardar uma parte, pelo menos metade, e a outra investir em mim E deixar a outra parte, claro, reservada para algumas coisas agora do terceiro ano Que eu sou concluinte, então isso também ajuda na conclusão do meu terceiro ano O governo do estado também pretende aumentar a oferta de vagas com a construção de institutos estaduais Onde três serão federalizados O ministro Camilo teve a sensibilidade de acolher exatamente a nossa proposta Que é de uma parceria com o MEC, onde das 10 novas escolas técnicas Padrão Instituto Federal, que nós estamos construindo no Rio Grande do Norte Vamos entregar já 10 agora em julho O MEC vai exatamente acolher 13 Fora do hotel onde ocorreu a solenidade Um movimento grevista de servidores da UFRN e do IFRN pedia uma reunião com o ministro A gente não está aceitando o reajuste zero para 2024, ficar só com essa recomposição E os 4,5%, os 9% divididos em 2025 e 2026 também não cobre nem a inflação O ministro disse que recebeu a categoria e falou de um reajuste já concedido o ano passado No primeiro ano do governo do presidente Lula, 9% de reajuste de servidores, linear para todos os servidores E abriu-se as mesas de negociações que tinham sido encerradas, que estavam abertas Portanto, uma das maiores reivindicações de servidores técnicos e administrativos é o plano de carreiras Nós estamos com a mesa de negociação